Música Música Andaste-me a estrear? Isto é o EK para mais, malta. Isto é o EK para mais. Vocês pensavam que eu estava a reinar? Back to school? Não, man. EK para mais, freckles. Não sabes ler o que é que está a dizer no stream? Não sabes o que é o EK para mais? Olha aí. Bom, olha. Eu sou o castanho. Pau. Não sei os comandos disto, mas está tudo bem. Olha, olha, olha. Vou mandar um aper a este gajo. Se eu acertar nele. MUMBÉ! Assim nas costinhas. Viram? E tu? Meu lindo. Olha só. Interessa-me o azul, que é o que se mexe. Olha aí. Uma. Uh! Uh! Como é que é a Ciro? Queres ir cá? O vermelho com a cicladeira ao castanho. True. Oi! O que é isto? Olha, olha, o branco já não é... Já é... Já é o player... Opá, opá. Calma, calma, calma. Isto já é batista. Cada golpe é duas bolas. Pumba! Ponga! Vai! Quem quer mais? Ponga! Ponga! Ai! Ah! Ah! Ponga! Não posso ficar no último. 4x4 bolas. Ok. O branco ganhou. Boostéis. Red is alto. Como assim red is alto? Como? Não posso ficar no último. Emover. A seguir vai ser paperboy. Não, F7. Vai ser a noite toda de ir cá para mais. De cá para mais. Vamos mais. Vai! Agora não vou dar hipótese. Olha só. Uuuuuh! Incha! Onde é cá tu agora, branco? Tungau! Uh! Vou-vos ter uma curiosidade, malta. Este jogo é todo jogado. Com o cursor. Eu não estou a carregar em botões. Só estou a jogar com o analógico. Do comando, ok? Umba! Hã? 4 segundos, 3. Só estou a jogar com o dedo. Parto-os todos. Com o polegar. Pum! Horrível! Horrível onde, Razer? Está doido. Opa! Calma! 800 pontos logo. Como assim? Calma! Para prenderes. Sima! Toma! Toma! Ganhei! Vai buscar. Vai, malta. Bora lá. Chamei os vossos amigos com os 38 anos para ver esta live. Vocês não encontram isto de nenhum lado, malta. 1.100 pontos para mim. Ok. Vou apanhar bolinhas agora. Olhem só. Olhem só o pormenorzinho gráfico das minhocas lá atrás a andarem, malta. Vejam lá. Se vocês já viram isto em algum jogo. O pôr do sol. Olhem lá as animações lá do fundo. Agora vou falar a sério. Ó, bolas. Minhoquinha distraiu-me atrás da árvore. E não vou passar a minhoca. O Bruce Lee. Olha, F7. Se calhar ainda vou jogar o Bruce Lee depois. O que é que tu achas? Um Bruce Leezinho também era fixe. Mostrar esta malta o que é que era o jogo do Bruce Lee. A malta não sabe o que é. A malta nunca viu o jogo do Bruce Lee. Do Commodore 64, claro. Hoje é noite de 64. Hã? O que é que dizem? Bruce Lee? Vocês sabem lá. Vocês sabem lá o que era o jogo do Bruce Lee. Vocês sabem lá. Oi? Calma que isto agora está... Oi? Ai, sh**. Oi! Ainda estou a ganhar. Caraças. Sh**. Fiquei um segundo. Red stays. O branco base. A malta só quer ver gajas nos jogos. Epá! Speedmanic. Ainda podemos ir à Samantha Fox Trip Poker. Se quiseres também podemos. Mesmo que eu leve o ban no Twitch. O que é que tu dizes? Samantha Fox. Quantas voltas ao jogo consegues dar ao jogo? Nex. Muito obrigado pelo teu Falling. Se bem-vindos. Espero que tenhas mais 38 anos. Não. Estás na... Na stream errada. Mas... Se bem-vindo. Obrigado pelo host, Ruben. Obrigado a todos pelo host. Nem agradecer ao bocado malta. Olha. Estou... Continuo aqui. Continuo em jogo eu. Ai, ai, ai. O branco. Olha. Ganhou o branco. Red is out. What the fuck? Arreio, deixa aí eu jogar um conha. Gana jogar? Tens 27 negros. És bem-vindo lá mesmo. Estava a brincar. Olha lá. Tenho direito a nome no primeiro lugar. Vocês estão a brincar? Ok. Ai. Ai. Típico. A gente nunca sabe como é que se escreve o nome. E então. Gostaram? Vou... Vou mostrar o Bruce Lee. Vocês sabem lá o que era o Bruce Lee malta. Vocês sabem lá o que era o Bruce Lee. O Bruce Lee. O Bruce Lee. Ninguém sabe o que era o Bruce Lee. Espera aí que eu tenho que meter o... Tenho que ir buscar a cassete. Tenho que ir buscar a cassetezinha. Até no gravador. Vocês sabem lá. Sabem lá o que era o Bruce Lee. E sabe o que era o Bruce Lee. E sabe o que era o Bruce Lee. E sabe o que era o Bruce Lee. Estão a brincar ou o que? Hã? Bruce Lee? Olha ali em baixo. Carregadinho. Pela TBC. Hã? Morreu em filmagens sim. Coitado. Não apanha um Double Dragon. Ei. Oh F7. Já estás a pedir demais, meu. Eu nem sei se isto funciona, mano. Agora fala sério. Tem que ir. Só para vos trolar também. Isto é ver. Provavelmente num screenshot. Num spray, não é? Será? Espera aí. Tem que arranjar isto. Tem que arranjar isto. Vamos embora. Aqui já. Olha aí o Bruce Lee. Olha aí. Verde e tudo. Xó. Objetivo do jogo. Se bem me lembro. Malte. Eu já não jogo isto para aí há 50 anos. É apanhar estes candeeiros. Pumba. E anda um gordo e um ninja atrás de mim. E eu tenho que fugir deles. Eu acho que nem sequer tenho que andar à porrada com eles. Uma. Vamos ver. É o gordo. Vem o gordo. Vem. Esta memória. Esta memória não fala. Espera aí. Falta-me uma coisa muito importante. Falta o som. Pronto. Assim está bem. Vamos ver. Isto é um jogo. Andam sempre atrás de nós aqueles dois. Espera aí. Ainda falta aqui. Solta para cima. É isso. Uma. Vamos ver como é que é um jogo do Bruce Lee. Estes pensado aqui. Quero um jogo de karate. Mas está aí. Manda umas pedras. Deixa eu lá ver aí. Anda cá. Tunga. Tunga. Tunga ninja. Toma. Quero ir apanhar os candeeiros. Ih, que caroços. É o gordo. Ih, que caroços. Está? Conheciam o jogo do Bruce Lee ou não? Pois digam que não aprendem nada aqui no split screen. Ok? Venham dizer. Ah e tal. Não se aprende lá nada. Aprende-se pois. Então. Quero subir ali. Opa. Ai, que caroços. Pronto. Só. Oh. Perdi. Como é que é Hellguardian? Está tudo bem contigo? Seja bem-vindo. Oh. Que passe. Sobe. Aha. Vestica. Boa. Vimba. 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 Os inimigos andam sempre atrás de nós. Ou fazem de conta. Estão atrás de nós. Ok. Grande joguão este Bruce Lee. Joguei muito tanto isto. Apanhado sempre. Sempre os candeeiros. É o objetivo. Baixar. Vimba. Isto é a ginástica do Bruce Lee. Viram? Baixa. Vimba. O gordo é que é tramado. O gordo é que é tramado. O gordo é muito forte. O gordo é muito forte. Pira-te. Pira-te. Põe só ali aquele... Aquela estátua daquele boi. Isto não se... Deve ter um luxo malta. Ok. Já percebi. Já percebi. Já percebi. Já percebi. Está trancado. Um salto de esmelho. Cai. Agora ali. Saltamos. Um salto de esmeralível. Um salto de esmeralível. Waterman Off-Road, não tenho, pá, não tenho, não tenho, não tenho esse. Não dá mesmo. Será que se eu der umas peras legais com esse, não. Sobe. A fluidez de, a fluidez da jogabilidade, já viram, malta? Isto é tão fluido. Ah, aqui também nada. Será que já abriu a porta de lá ao início, uma porta, ou assim? Então, sobe. Também não. E pronto. Tens o quê? Um buraco no chão? Como é assim não reparem no buraco no chão? Será que a gente já lá vai ao buraco no chão? Oi. Adeus. Vem parar mesmo em cima do gordo. Ah, pois está, abrimos a porta para baixo. E a neves, meu. Lembrares que te ouviste mesmo? Sou um cegueta. Cá está. Não falha. Uma. Já temos mais candeiros para apanhar, que isso é o que interessa. Ninguém quer saber da luta. Como é que eu folhei? Como é que eu folhei aquele candeiro? Onde é? Tal. Viram como é que eu fiz a armadilha ao ninja? Ah, e agora? Ok, abriu. Agora falta-me um candeiro. Shit. Abriu aqui para a esquerda. Ok, mas aquelas escadas dá para ir. Dá para ir. Dá para subir ali. Estão a ver ali aquelas roldanas. É preciso ter cuidado com os picos. Sai! Ai, ai, carasso. Vamos para cima para onde? Não vamos. E agora? Já entalou. Já não consegue sair daqui. 3 horas depois. Deste montes voltas aí este ano. A sério. Desgaste ao Bruce Lee. Ai, estava preto. Boa. Boa porcaria. Tem que ser quando está branco o candeiro. Punga. Ai, 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 ai. Onde é que vocês iam? Todos os lampreiros. Não é, nem pensar. No 48k. Sim, senhora. Oi, shit. Game over. Game over, man. It's game over, man. Gostaram? Gostaram? Tchau, quem não tem nem하ima. Tchau, quem não tem nem há inimigo. Tchau, quem não tem nem a caminhar. Tchau. He, hein, ai, ai, ai. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Obrigado.